...está recomeado agora em novembro de 2016. E, nisso de vista, ele solicitou uma imploração de inquérito para procurar crime de calúnia e só de testemunha contra essa testemunha de... ...é, por isso, você deu em vista de um crime nessa imploração de inquérito, o que deu por ele? ...nós vimos uma porção, porque essa testemunha que esteu deu outra versão de cá. ...por exemplo, eu vou explicar que a audiência é igual a uma olhada. ...como que ele ajudou, o que ele ajudou, qual foi a participação? O Claudio Moisés foi aquele que fez a ligação entre o calço, que levou o documento para que essa testemunha assinasse. Esse documento chama o termo de retratação, ela retratando o que ela tinha falado há muito atrás. E qual que seria o interesse de mudar o depoimento desse testemunha? O interesse dele era uma possível revisão criminal para vir e ser absolvido nessa situação. E aí, depois que instaurou aquele 10 e 10 a denúncia, e aí vocês viriam escutar essa testemunha e ela apresentou esse termo de retratação? Ela apresentou, ela tinha uma foto desse termo e falou que assinou, mas se sentiu coragida com essa situação. A polícia excluiu, o ministro Rodrigo, que falava um pouco do comportamento dele de querer colocar o interesse? Depois não tinha uma chance de verificar. Sim, ele tinha muito interesse de terminar as investigações, e ele estava acompanhando diariamente, vindo à delegacia, pedindo que as divididas fossem tomadas, e nisso ele manifestou um interesse diverso. E o que ele falou em depoimento? Ele nega qualquer coação, ou nega qualquer vantagem que ele tenha oferecido para a pessoa. Diz-se que essa testemunha assinou o termo de retratação voluntariamente. Quais são os próximos procedimentos? As investigações vão continuar. Nós temos o desdobramento do mandado de busca e apreensão de hoje, e vamos continuar na investigação. Obrigado. Obrigado.